Fala piloto, beleza? Eu sou o Edson Luiz, piloto de motofelocidade, criador do canal do Pilote e da High Performance Week. Antes de a gente começar a falar sobre o assunto de hoje, dá um joinha aqui nesse vídeo, inscreva-se no canal e clique naquele sininho que tem do lado para você receber todas as notificações de quando os meus vídeos novos vão ao ar para a gente falar sobre motociclismo, sobre motofelocidade, sobre todo o mundo que envolve duas rodas, beleza? Também quero avisar para você que ainda não se inscreveu na minha lista VIP, que a High Performance Week 2 vai acontecer agora a partir do dia 15 de novembro. Então, se você não sabe o que é a High Performance Week, é uma semana inteira sobre técnicas de pilotagem em um curso totalmente online e totalmente de graça que eu vou apresentar para vocês. Então, inscreva-se no link que vai estar logo abaixo do vídeo ou logo acima aqui e você ainda vai ter a chance de ganhar um macacão igualzinho àquele que eu uso aí no Campeonato Brasileiro de Motovelocidade. É só você participar e torcer aí para que você seja o ganhador dessa promoção e ainda de quebra você vai ter acesso a todas as técnicas de pilotagem para você sair pilotando a sua moto com mais segurança e mais conforto. O assunto de hoje é posicionamento. Esse vídeo, na verdade, eu já gravei há um tempo atrás. Se você procurar no canal, nos meus vídeos antigos, você vai ver que eu já gravei um vídeo sobre posicionamento. Mas como ele é um assunto recorrente, onde grande parte dos motociclistas sempre me mandam e-mail, sempre me mandam as dúvidas pelo próprio Facebook, pelo meu WhatsApp, perguntando algumas dicas de posicionamento. Eu resolvi retomar falando sobre mais alguns detalhes. Se você acompanha os campeonatos mundiais de MotoGP e o Mundial de Superbike, você vai ver que existem vários pilotos com estilos e posicionamentos totalmente diferentes um do outro, mas nem por isso eles têm melhor ou pior performance por conta disso. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que o posicionamento não é uma receita de bolo onde o corpo deve estar exatamente em determinada posição, centímetro a centímetro. Cada piloto vai ter a necessidade e vai desenvolver a sua forma de fazer um posicionamento com que a sua pilotagem fique mais segura e mais confortável, onde ele obtenha um melhor desempenho. Se você analisar a pilotagem, eu vou pegar só os três primeiros colocados atualmente do campeonato, que é Mark Marques, Valentino Rossi e Jorge Lourenço. São três pilotos excepcionais, três pilotos muito rápidos e três pilotos que têm uma técnica de posicionamento totalmente diferente entre os três. Se você analisar, se você acompanha, por exemplo, a carreira do Valentino Rossi, ele é um piloto que vem mudando o seu estilo de pilotagem desde o início de sua carreira até os dias atuais. Você pode perceber que a parte de cima do corpo do Valentino Rossi, o tronco, que é do quadril para cima, ele foi cada vez utilizando mais para fazer com que o seu posicionamento se adequasse às novas tecnologias que foram colocadas na moto. O Mark Marques veio do Moto 2 já com um estilo pré-definido. Ele lançou um estilo que está sendo seguido por muitos pilotos, que é aquela coisa de colocar o cotovelo no chão, arrastar o cotovelo no chão, nas curvas. Isso faz com que ele tenha uma performance muito boa. Porém, se você analisar, apesar de todo esse posicionamento dele de colocar o cotovelo no chão, em determinadas curvas, ele busca sempre deixar a moto o mais em pé possível. Por quê? Porque a moto ganha velocidade enquanto ela está em pé. Ou seja, o ideal para um piloto de moto velocidade é deixar a moto sempre o mais alinhada possível. Mesmo que sejam curvas de alta velocidade, em baixa velocidade, o que o piloto busca é sempre colocar a moto o mais rápido possível em linha reta para poder acionar o acelerador o mais rápido possível e o mais fundo possível. A minha dica é que você siga o padrão para que você faça um posicionamento ideal, um posicionamento que seja bom para que você consiga desenvolver o seu estilo em cima desse posicionamento. Na High Performance Week 2, que vai ser essa semana inteira de treinamento, eu vou ensinar passo a passo sobre como você deve proceder para começar a ter um bom posicionamento na moto. Mas a princípio, o que eu devo dizer é que você tem que aprender a separar o seu corpo quando você está fazendo o posicionamento em três movimentos, que é o movimento de cabeça, o movimento de tronco e o movimento de quadril e pernas. São três pontos importantíssimos que devem ser observados para que um posicionamento bom seja desempenhado em uma curva. Se você quiser saber mais sobre essas técnicas, inscreva-se no canal aqui porque a partir do dia 15 a gente vai ter uma semana inteira para discutir sobre esse tema também, além de outros temas relacionados à pilotagem. E aí você ainda vai poder ganhar um macacão igualzinho o que eu ando no Campeonato Brasileiro para você fazer suas viagens, seus trackdays, seus passeios com muito estilo e com muita segurança. Beleza, meu amigo? Um grande abraço e acelera!